Olá pessoal, voltamos aqui com mais um voo panorâmico dica do inscrito. Hoje aqui galera, vamos fazer um voo para o nosso inscrito, o Mariano Araújo, deixou uma dica de voo. Para não estar sobrevando o Arraial de Lagoa Preta, São José da Varginha, em Minas Gerais. Vamos fazer esse voo para ele aí. Nós vamos usar aqui galera, o Cessna 172, para fazer esse voo. O aeroporto mais próximo que eu encontrei, eu não marquei o nome do aeroporto aqui no meu roteiro, só marquei o código galera. O código desse aeroporto que eu encontrei aqui é o Sierra November, Papa Alpha. É o aeroporto de Pará de Minas galera. Nós vamos estar decolando, esse carrinho aqui que vocês estão vendo é para você estar adquirindo as estruturas do aeroporto. Então essas estruturas são pagas galera, se você clicar aqui, acho que vai ser redirecionado para o Marketplace e você vai comprar as estruturas daqui. Vou pegar aqui ó, vou pegar aqui a pista 12, vou definir partida, que seria Pará de Minas. Para a volta das 14h14, ele deixou aí galera, o nosso inscrito, o Mariano Araújo e São José da Varginha. Aqui é Ascensão, São José da Varginha, está bem aqui ó, eu vou aplicar aqui como chegada, 21km, ele me passou aqui também, que seria em Arraial de Lagoa Preta galera, eu pesquisei aqui e não encontrei. Mas eu encontrei aqui uma pequena vila, creio que possa ser essa região aqui. Essa que vocês estão vendo aqui ó, é Mariano Araújo, se não for essa região aí, você deixa nos comentários aí, beleza? Eu vou definir aqui como adicionar, nós vamos estar passando por ela ali galera, nós vamos decolar direto. Vamos subir até aqui ó, creio que seja essa região de Lagoa Preta. Temos alguns silos aqui, não sei o que que é isso daqui, será que são grandes esses daqui galera, da região? E aparentemente está bem real a região galera, vocês podem ver que o terreno aqui está bem detalhado hein ó, tem até alguns sítios aqui ó. Então vamos pilotar aí ó. Agora estamos aqui no aeroporto de... Pará de Minas? Pará de Minas? Vamos usar o nosso Cessna 172 aí, vamos dar um pronto para valorar aqui que eu mexi, já mudou pelo visto hein. Deixei em 14 horas, ficou para 17, vamos pôr aqui ó. 15 e 42. Por isso daqui é o nosso Cessna que nós vamos usar hoje para fazer o voo galera. Vou conhecer a região que o nosso inscrito deixou aí. Para isso eu vou tentar aplicar uma configuração aqui hein, só para manter a altitude. Deixa eu só vim aqui. Eu vou aplicar aqui... Vou puxar em 1900. Cidade subida para... Navegação. Puxar ligado, depois nós ativamos o piloto automático aí, vamos ver se vai dar certo aí. Vamos acelerando aí galera. Soltamos os freios? Vamos lá. Vamos lá... Agora dá para nós. Ganhando altitude aqui, hein? Vamos ver se eu aplico o pilotor automático aqui. Já liguei ele. Estamos em altitude de 1900 aí. Aqui nós ativamos aqui. Desligamos. Vamos ativar ali. 2 miles east of Sierra November Papa Alpha, 3300 feet. Request flight following. 900. Caraca, está muito baixo aqui. Vamos subir aqui. Dá um up aqui, galera. Eu ia fazer cagada aqui já, hein? O avião ia colidir ali. Está muito baixo ainda, hein? Vamos subir mais um pouquinho aqui. 3,400, só para garantir. Então, galera, nesse ponto aqui nós vamos tentar achar aí a região de Lagoa Preta. Creio eu que seja a região que o nosso inscrito deixou aí. E a região está bem real, hein, galera. Tem bastante detalhes de terreno aí, ó. Alivações de terreno, montanhas aí, ó. Ao lado aqui, ó. Uma pequena vira ali, ó. Nós estamos na rota personalizada, já vai aparecer logo à frente ali, ó. Vamos pegar umas rajadas de vento, ó. Olha, sacudida, galera. O personalizado já está à frente. Arraial de Lagoa Preta. Eu creio que seria essa região aqui, galera, ó. Tá com um pouco de vegetação em cima. Vou desativar o piloto automático aqui. Não sei se é essa região aqui, ó. Maria Naraújo, eu não sei se é esse local aqui. Se for, deixa nos comentários aí. Se não for, você deixa nos comentários também. E deixa aí uma dica mais ou menos onde seria essa região. Eu consegui encontrar pelo Google Maps esse ponto aqui. Tem um campinho de futebol lá embaixo, galera, ó. Tem um campinho de futebol lá embaixo, ó. Eu acho que é uma pequena cidade, hein. O que seria esse local aqui, hein, galera? Será que são aviários aí da região, ó? O que será que é cultivado aqui, hein? Se alguém souber aí, deixa nos comentários aí, ó. O terreno aqui é enorme, hein. Tem outro lá na frente, ó. A região tá muito bonita aqui. Vamos aproveitar e explorar um pouco aqui. Essa região de Minas Gerais. Galera, que bacana que tá aqui, hein. Tem até um rio aqui embaixo, ó. Tem até um rio aqui em baixo, ó. Tem até até um rio aqui embaixo, ó. Na verdade, nem é um rio, galera. São represas aí, ó. Se alguém já veio até aqui, deixa aí nos comentários aí se conhece esse local ou não. Galera, que bacana aqui, hein! Mais um voo interessante, nossa vegetação de campo aqui, ó. Voltando aqui. Galera, tá muito réu esse local, hein? Se ninguém sobrevoa essa região aqui, recomendo se você tiver no seu PC ou no seu Xbox. Pensa em dar uma conferida aí, ó. Ah, mas voltando de novo. Nosso ponto personalizado. Ah, galera, aqui é outro local, ó. O que será que é cultivado aqui, hein? Se alguém souber, deixa nos comentários aí. Mariana Araújo, eu não sei se você conhece essa região. Deixa nos comentários ver o que são esses barracões aí, ó. Tá bem interessante, hein? Eu julguei aqui que seria essa região aqui que você deixou como dica de voo. Arraial de Lagoa Preta. Eu não sei se é esse local aqui ou não. Se não for, você deixa nos comentários aí. Vamos passar de novo em cima. Nesse ponto aqui, galera, nós vamos ativar o piloto automático. Nós vamos para São José da Varginha, em Minas Gerais aí, é outro ponto de interesse aí. E a região tá bonita, hein, galera. Vale a pena sobrevoar aqui, hein? Tem bastante desses barracões, hein, galera, na região, hein? Que bacana aqui, ó. Barracão aqui embaixo, mais quatro lá do lado, ó. Se vocês olharem aqui, tem mais dois lá na frente, ó. O que que será esses locais aqui, hein? Ó, galera, o próximo ponto aí que seria... São José da Varginha, em Minas Gerais, que é nosso ponto final, ó. Acho que aquela cidade ali na frente, ó. Estamos chegando nela. Aí, galera, mais estruturas. Aqui temos a BR embaixo, ó. E já estamos em cima de São José da Varginha, em Minas Gerais. Vamos fazer, vou até desativar o piloto automático aqui. Olha se tá conseguindo sobrevoar a região. Vou até descer um pouco também. Olha se tá conferindo aí, galera. Aqui temos um pequeno bairro aqui. Vamos voltando aqui, ó. A galera, a cidade aqui tá bonita também. Se tiver algum inscrito aí da região, deixa nos comentários se está idêntico ou não. Se você curte nosso voo aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho para todas as notificações. Pra vocês não perder nenhum voo nosso. Toda semana tem voo diferente aí, galera. Pedido dos inscritos. E aí, galera, a cidade aí, ó. São José da Varginha, ó. Aqui deve ser outra parte da cidade, ó. Seguindo sobre o nome desse local aqui, o bairro, deixa nos comentários aí. Voltando aqui, galera, ó. Usa uma rotatória ali, ó. Entrada. Vai até dentro da pequena cidade ali, ó. Aquele cortina dá pra enxergar aqui interno, hein, ó. Vou dar uma visualizada daqui. Temos um barracão ali. tchau, tchau tchau, tchau. Tchau tchau tchau. Será cidade aqui é bem interessante, hein? Aqui tem essa parte da BR também, ela passa por fora aqui. Muito bacana essa região aqui de Minas Gerais, hein? Vamos ver se dá pra enxergar daqui a cidade? Dá, galera, dá pra vocês ter uma visão aí um pouquinho ampla de cima, ó. Aí aqui, bem no finalzinho, já temos... Uma pequena vinha de cascalho aqui, ó. Depois já pega uma estrada por aqui. Se alguém subir pra onde leva essa estradinha aí, deixa nos comentários também. Aí, galera, ó. Outra estradinha aqui, ó. Ela vai até lá na frente e some, ó. É aqui, vamos pegar a cidade de frente agora, galera. São José da Varginha aí, ó, em Minas Gerais, ó. Muito réu essa região, hein? Temos os barracões, ó, que nós acabamos vendo, ó. Aqui, ó, que é aquele pequeno bairro. Temos a rotatória ali, ó. E aqui vocês vão ver de novo a região, galera. Muito legal, hein? Então, galera, com essas imagens aqui de São José da Varginha, vamos... Encerrando aí nosso voo panorâmico, dica do inscrito. Gostaria, galera, de agradecer ao nosso inscrito, Mariano Araújo, que deixou essa dica de voo. Espero que eu tenha conseguido encontrar aí o... O Arraial de Lagoa Preta, que foi aquela pequena cidade, eu não sei se seria aquele local. Se não for, você deixa nos comentários aí. Gostaria de agradecer aos nossos inscritos que têm acompanhado nossos voos aí, se você conseguiu assistir até aqui. Deixa seu like aí, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho... Para todas as notificações, acompanha a nossa aba Comunidade aí no canal. Não procura postar o conteúdo que vai ser durante a semana. E nos vemos até o próximo vídeo e valeu, galera! Tchau, 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 tchau!